Pessoal, deixa eu já chamar o Paulo Donizete, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual, pra conversar aqui com a gente. Oi, Paulo, tá por aí? Tudo bem com você? Paulo, Paulo tava com a câmera desligada. Deixa eu aproveitar então, olha, até o Paulo ligar a câmera, com certeza ele tá nos ouvindo. Deixa eu trazer uma pesquisa, pesquisa IPEC saiu agora há pouco, agora no início da tarde, sobre a aprovação do governo Bolsonaro. E veja só que interessante, a aprovação caiu para 23% na última pesquisa era 28%, e a reprovação ao governo Bolsonaro subiu para 50%. Na última pesquisa tava em 39%, portanto mais de 10 pontos percentuais. Foi de 39 para 50 a reprovação ao governo Bolsonaro. Essa pesquisa ouviu 2.002 pessoas, 141 municípios, agora de 17 a 21 de junho. Tá sendo divulgado agora, no início da tarde. Paulo já tá comigo. Oi, Paulo, tudo bem com você? Oi, Thalita. Boa tarde, pessoal. Paulo, a gente conversava ali nos bastidores, eu já cantei até essa bola ali, conversando com o Miguel, sobre os militares no governo, né? Mourão deu uma entrevista falando sobre erros que teriam sido cometidos pelo governo nesse combate à pandemia aqui no Brasil, erros que seriam de comunicação, né? Enfim, seriam erros de comunicação, segundo Mourão. Mas há muita gente que diga que já é um sinal das Forças Armadas querendo se separar ali da figura de Jair Bolsonaro do que tá sendo esse governo por conta desse escândalo de corrupção da Covaxin. E acho que tudo isso que a gente conversa agora se encaixa muito bem na discussão que eu tava tendo agora com o Lucas, né? O Lucas falando sobre o governo querendo, na verdade, as forças militares querendo, enfim, expandir seu poder por conta do que aconteceu ali na ditadura, que não teve nenhum tipo de sentenciamento, não teve nenhum tipo de punição por aquilo tudo que a gente passou. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, também comentasse a questão do ex-presidente Lula. A gente viu agora a FHC falando sobre essa frente ampla, que pode vir a acontecer, mas ainda no momento não há nada desenhado. Lula que ontem teve o final do julgamento ali no STF com a suspeição de Moro, agora dada como final, porque acabou já o julgamento no STF. Enfim, o que a gente pode dizer sobre cenário político e caminhos da política aqui no Brasil? E que cenário, né, Thalita? Não é. Cenário explosivo. Mas é interessante que a semana, ela traz novidades, né, e novidades assim, são coisas que estavam acontecendo há algum tempo e vieram à tona. Isso se aplica ao caso de a suspeita de corrupção aí na aquisição da vacina com a vaccine, que vem desde o ano passado, que foi revelado por uma pessoa muito próxima, né, do bolsonarismo, né, Luiz Miranda. E também essa postura dos militares de mostrar um pouco, um pouco mais, né, o seu olhar para a situação política do país. Os militares, na verdade, nunca deixaram as estruturas da república desde a abertura democrática, né. Eles ficaram em silêncio durante todos os governos civis que sucederam, né, de Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula Dilma. Mas já ficou claro que no governo Dilma eles voltaram a agir, né, como deixou claro aí o... 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 das boas, né, com seus áudios reveladores a respeito da conspiração que levou ao impeachment e depois a eleição de Bolsonaro. Os militares, eles têm uma função, um papel republicano, técnico, muito claro, né, na Constituição, o seu estatuto das Forças Armadas, que veda a participação e a intervenção na política, mas eles têm também uma postura política de acordo com a conveniência, né. Então, isso é algo que marca as forças militares em todos os países e na América Latina com um grau mais acentuado. Então, nesse caso, de tantos erros cometidos por militares dentro do governo, o que vai pesar mais, né, a lei, o estatuto, o direito, que determina que os militares não devem intervir na política enquanto estiverem na ativa, né, ou o fato de eles... ou a hierarquia, o fato de eles têm um comandante em chefe que desafia a lei, que desafia a república, que desafia a Constituição. Então, eles chegaram numa encruzilhada. É necessário tomar uma posição. E parece que essa posição vem sendo tomada há algum tempo. No final de março, quando foi demitido o ministro da Defesa, né, o Fernando Azevedo, né, já houve um constrangimento interno nas Forças Armadas que levou a saída imediata do ministro, do comandante do Exército, né, o Edson Pujol, e foi ali que ficou aquela sensação, pô, mas os militares vão ficar quietos diante dessa ofensiva do Bolsonaro para controlar as Forças Armadas e conduzir as Forças Armadas para um lado errado da história, que é a condução política desastrosa que o governo vem cometer. Na ocasião, né, o professor da Universidade Federal de São Carlos, né, o João Roberto Martins Filho, deu uma entrevista na Rádio Brasil atual, ao Glauco Faria, em que ele dizia que os militares já devem estar procurando um plano B. Ou seja, não é um plano C, não é a chamada terceira via. Também não é um plano Bolsonaro. É um plano como permanecer no poder, nas estruturas da República, sem, né, esse desastre chamado Jair Bolsonaro no poder. Então, essa é, eu acho que é a estratégia que está vindo à toa nesta semana, né, ficou, ficou uma dúvida muito forte em relação à posição do ministro, do vice-presidente Hamilton Mourão, quando deu entrevista à Rede Globo na segunda-feira. na Globo News. A entrevista foi, inclusive, anunciada no Jornal Nacional, né, em horário nobre, na TV aberta, chamando uma entrevista no canal Pago da Globo, em que o Mourão critica a condução da pandemia, critica a falta de comunicação e tenta se descolar do Bolsonaro. Nessa entrevista que eu mencionei agora, do Martins Filho, que ele é da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, além de professor da São Carlos. Ele dizia que, provavelmente, os militares vão procurar esse plano B, que seria permanecer no poder, ou nas estruturas de governo de Estado, após Bolsonaro, em 2022, mas sem o Bolsonaro. é que o Bolsonaro, ele caminha, se for para a eleição, ele caminha para uma derrota eleitoral. E essa derrota eleitoral seria, como dizem as pesquisas todas de hoje, para o ex-presidente Lula. O capital, o mercado, as estruturas de poder que mandam no país há 500 anos, não tiveram nenhum problema com os governos Lula e governo Dilma. Ao contrário, deveriam ter agradecido, porque ninguém investiu tanto nas forças armadas, em equipamento, em inteligência, em estrutura, em respeito, como esses governos fizeram desde 2003 para cá. É um mistério ainda saber por que as forças armadas se incomodaram tanto com os governos de Lula e Dilma. Não é possível que a Comissão da Verdade, por si só, que queria a punição de militares que praticaram crimes contra a humanidade, seja o bastante para justificar isso. Por enquanto, tem sido. Então, a gente não sabe como é que é. Então, voltando àquela entrevista, o João Roberto Martins Filho dizia que o sonho desse grupo seria uma chapa, em 2022, com alguém do tipo Moro, algum civil de projeção nacional, e um vice com o perfil do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria-Geral de Governo e rompeu com o Bolsonaro no primeiro semestre do governo. E depois que saiu, continua tirando, continua falando, continua tweetando. Então, esse é um novo cenário que se apresenta hoje, mais de um ano antes das eleições de 2022, que tem como favorito, hoje, o ex-presidente Lula, que agora está definitivamente liberado para disputar a eleição, depois que o SDF ontem sacramentou o julgamento, e que foi considerado suspeito e parcial e incompetente, o juiz Sérgio Moro, que o tirou das eleições de 2018. Interessante isso que você traz sobre as movimentações dos militares, realmente, rumo a 2022. É para a gente ficar observando e tentando interpretar cada passinho que eles dão. Paulo, infelizmente o nosso tempo está encerrando. Paulo, hoje, a gente conversando aqui no final do programa, acabou sobrando pouco tempo para a gente conversar. Mas a gente volta a se encontrar na semana que vem, para discutir, então, quem sabe, com mais concretude, esse caso de corrupção na Covaxin, né? Amanhã promete. Tá certo, vamos acompanhar, Thalita. Logo mais, no final da tarde, a Rede Brasil Atual publica um aperitivo do que foi essa entrevista do ex-presidente Fernando Henrique com o Juca Kifuri, no programa Entrevistas. E amanhã a gente publica a entrevista na íntegra para quem quiser ler e publica também o vídeo para quem quiser assistir. Vamos acompanhar, porque isso também faz parte dessa movimentação toda que tem como objetivo preservar a nossa democracia. É isso, às nove e meia aqui na TVT, Entrevistas com o Juca Kifuri. Amanhã, então, logo mais, na verdade, é uma prévia também na redebrasilatual.com.br. Só vocês entrarem aí na página para darem uma olhadinha. Paulo, muito obrigada, um beijo para você, um bom final de semana e até semana que vem. Beijão, tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.